O que é isso? O mar que é ok, a unha tá ok Prata no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombra sempre ok O mar que é ok, a unha tá ok Prata no bailão pro desespero do teu ex 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 Se ele te trompar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Chama no swing, chama, chama na pressão Essa vai tocar no paletão Essa é diferente É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombra sempre ok O mar que é ok, a unha tá ok Prata no bailão pro desespero do teu ex Prata no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombra sempre ok O mar que é ok, a unha tá ok Prata no bailão pro desespero do teu ex Prata no bailão pro desespero do teu ex Prata no bailão pro desespero do teu ex Prata, brata, chama aí Se ele te trompar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Seu louco vaqueiro Olha o swing aí papão Cachaça, serra de areia Repertório no raio É que se desce, é que se desce É na sua liberdade provisória, tá? Não é com raiva não No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou, quem foi largado, não espera Eu segui a minha vida até ver ela, seguindo a tela E do meio pro final, eu só ia onde ela tava Cada beijo no rosto, outra boca dava, eu morria de raiva Cada vez tava mais linda, toda hora que eu olhava O swing não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha E disse que eu tava solteiro, que eu tava solteiro Era porra nenhuma, eu implorei pra voltar E não me manda embora Tô preso na tua vida, era só liberdade provisória E no início foi assim, terminou, tá terminado Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Foi eu quem terminou, quem foi largado, não espera Eu segui a minha vida até ver ela, seguindo a tela E do meio pro final, eu só ia onde ela tava Cada beijo no rosto, outra boca dava, eu morria de raiva E cada vez tava mais linda, toda hora que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha E disse que eu tava solteiro, que eu tava solteiro Era porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Tô preso na tua vida, era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha E disse que eu tava solteiro, que eu tava solteiro Era porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Tô preso na tua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar Toca, toca, toca Na paredinha da ração, no stefinho Meu amigo, volta aí, um abraço Haha Essa vai tocar no paredão, meu amigo Rafael do paredão Lucido paredão Yuri paredinha play Black CDs O smig de fene Black CDs, louco CDs Me chama Black CDs Black CDs Black CDs Alô, DJ Ramon, DJ Itaoni Meu amigo, Céber e Goi CDs Tamo junto, papá Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade em mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Diz, vem A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque ainda se engana Meu amigo, Yuri Fernandes Pare tinha play Tietchan Romual Tamo junto Lucido e apaixonado São Paulo E não me percebem Produções Caripa Moraes Caripa Moraes Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E a cidade inteira E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Tu ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Vem Alô meu parceiro de biches Tuma boa da Pedralbes Cachaça, serra de areia Vem Vem Meu parceiro Altair Tuma boa de Marisópolis Alô Lamparina Tuma boa do Vila Pescaria Barra Tamo junto Alô meu parceiro bordado Tuma boa de Triunfo Paraíba Olha o repertório do Parqueiro Black Cidez Black Cidez Perdei o sono outra vez Hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka E eu sou mais um maluqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única Eu e meu desfrazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Só nesse escape lhe vem E hoje eu vim pra esmagaçar Nessa porra que nós tá sugueiro Deixa eu só bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós não é pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Alô turma, bando e limoeiro do norte, Ceará Tô chegando, tô de volta, tá? Saudade de vocês, um abraço Tô chegando, bando e limoeiro do norte, Ceará Tô chegando, bando e limoeiro do norte, Ceará Tô chegando, bando e limoeiro da quebrada Tô chegando, bando e limoeiro do norte, Ceará Só bater neném, até a polícia chegar Se pedir pra baixar Vindo a sair Um abraço Tô chegando, bando e limoeiro do norte, Ceará Tô chegando, bando e limoeiro do norte, Ceará Esse é o Lom Paquero Falante de Amor Black CBS Vem comigo aqui O Lom Paquero Falante de Amor Carnaval dos mil e vinte, papai Deixa com a gente que a gente sabe E é Falante de Amor também Em nome de PCM Produções Alô meu amigo Matheus Doutor Poiseste Amor de João Pessoa Gleito Subedeiros Tamo João Mas que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas eu tenho uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir do amor Se não der certo você joga fora Vai e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Ou Lá que se desiste Lá que se desiste Wilma Confecções A loja que me veste Alô meu amigo eu Alô meu cupado Alessandro Uma boa de Cajazeiras Pô Meu patrão Teoria Feitosa Gráfico Ideal Tamo te ouvindo papai Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Quem corre atrás de quem não pecha é a polícia Quem corre atrás de quem não pecha é a polícia Tu tem que respeitar Vai Cosme Tu tem que respeitar E meus amigos perguntando por que é que eu separei Separado como se eu nunca me juntei Meus amigos perguntando por que é que eu separei Separado como se eu nunca me juntei Algema na mão, essa confusão Algema na mão, essa confusão Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta O Algema na mão, essa confusão É a polícia, quem corre atrás de quem não presta O Algema na mão, essa confusão E meus amigos perguntando por que é que eu separei Separado como se eu nunca me juntei Meus amigos perguntando por que é que eu separei Separado como se eu nunca me juntei Hoje manda a mão essa confusão Só confusão hoje manda a mão Vem, vem Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta Tu tem que respeitar Pararararara Só o opa, que oi, não me vença em produções Alô, é de Vão Moraes, é Vão Moraes Já, já, já Eu vou falar a verdade, mas vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Se Deus é que se Deus É o piseiro diferente, o barqueiro Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela tá amando Eu só te digo que tem jeito aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem tudo que todo homem quer Mas quer todo mundo E você sempre tem Mas não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro